Olá, aqui é o Orangu. Somos uma cooperação multinacional especializada na indústria de catering e hospitalidade com mais de 50 anos de experiência. Para todas as suas necessidades restaurantes, no nosso canal há muitas soluções para você. Seguem-nos agora. O ferro é um fator importante na produção de sangue e a deficiência de ferro pode causar anemia. O corpo humano tem canais limitados para a ingestão de ferro. E cozinhar com panelas de ferro fundido é a forma mais directa de reabastecer o ferro. As panelas de ferro fundido são saudáveis não só na sua suplementação com ferro, mas também devido à sua superfície não revestida. Evitando assim os perigos dietéticos das panelas antiaderentes com camadas de camadas que caem fora das coisas. Saúde é o termo mais importante que deve ser valorizado na cozinha moderna. E cada família deve prestar-lhe atenção. E todos nós trabalhamos juntos para construir uma qualidade de vida saudável. Que é o melhor presente que podemos dar de volta à vida. A última frase é anexada. Numa vida tão agitada. Não fique indiferente à procura de alimentos. Ao desejo de qualidade de vida. Se você está interessado em nossos vídeos, lembre-se de me acompanhar. Rãm Guc, mais do que 4,500 restaurantes escolhidos. Nós vamos sempre surpresar vocês. Até a próxima!